Ao longo dos quatro anos que eu tive como prefeito, desse ano, as pessoas dificilmente encontram coisas negativas para falar da minha atuação como agente público. Agora, se não acha, inventa. Se não tem, cria ou tenta criar. Mas isso não pega, porque eu sempre fui um cara correto. Tchau.